Chica da Silva foi a última novela de grande sucesso da Rede Manchete. A trama que contava fatos reais da história do Brasil, mostrava a vida de uma escrava que se casou com um homem rico e branco, no caso, o comerciante de diamantes João Fernandes de Oliveira, lá na cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Dessa forma, ela se tornou uma mulher poderosa e dona de escravos. Mas a forma com que a Manchete retratou essa trama foi meio que perturbadora. Por isso, nesse vídeo, vamos falar 5 polêmicas da novela Chica da Silva. Essa trama era tão polêmica, tão perturbadora, que eu duvido que hoje em dia passaria em canal aberto. Pelo menos igual como ela foi feita lá atrás nos anos 90. Porque você vai saber o que aconteceu, foi cada barbaridade. Se não tem diamante escondido nas partes. O padre também, resiste até a bunda. Vamos, tia! Sejam bem-vindos, Raul e Spoilers de Novela. Eu sou o Jackson Noveleiro Raiz, assim como você. Mas antes de começar a falar essas 5 polêmicas, já vou te fazer um convite, vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros. É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, e aí você não perde mais nenhum vídeo sobre novelas. Você que é meu inscrito, meu muito obrigado. No momento em que neguei fazer uma cena de sexo final, Walter Avancini e Valsir Carrasco foram publicamente dizendo que eu estava transformando a Chica da Silva numa Maria Chiquinha. Essa declaração acabou ganhando uma grande repercussão recentemente, porque a Thaís Araújo acabou relembrando essa história lá no programa Roda Viva. Mas se engane que essa polêmica é nova, porque isso surgiu lá em 1997, uma entrevista do Walter Avancini, o diretor da novela, quando deu a folha de São Paulo para criticar Thaís Araújo, justamente porque a atriz não queria fazer nenhuma cena de nudez, e também por ter negado em fazer essa cena de sexo final. O engraçado é que após essa declaração, as partes foram ser ouvidas. No caso, Walter Avancini já morreu, então a gente só tinha o Valsir Carrasco. E ele meio que se fez de desentendido. Falou que nunca escreveu a tal cena de sexo final. Mas se a gente procurar na internet, a gente acha facilmente essa matéria da folha de São Paulo lá de 1997. E o Valsir Carrasco descreve como seria a tal cena. O contratador abraçava por trás e beijava seu pescoço. Deixava claro que haveria uma relação anal, mas ela não ficaria de joelhos. Segundo a folha de São Paulo, quem disse isso foi o Valsir Carrasco, que agora disse que nunca escreveu essa cena. Foi outra pessoa. Mas não foi isso que mostra o que ele falou em 1997. Outro fato que irritou a Avancini na época era porque ele queria uma protagonista voltada a algo mais sensual, uma sensualidade. Coisa que Thaís Araújo não aceitou. É, a Chica foi retratada muitas vezes pelo lado erótico, né? Muito se falou sobre isso. Segundo o Carrasco, na época, Thaís Araújo não foi justa com o pessoal da direção. Porque, segundo ele, a Chica da Silva sempre foi tratada como um mito sexual e ela sabia sim que a personagem seria retratada daquele jeito e teria aceitado assim, dessa forma. O curioso é que o Carrasco tem esse histórico, meio que brigar com a protagonista e depois dizer, ó, a gente tinha acordado que ia ser desse jeito e que a culpa é da atriz. Atriz que mudou as coisas. Foi com a Thaís Araújo, foi com a Mariana Rui Barbosa, foi com a Grazi Massafera, ou seja, histórico, o Carrasco tem de brigar com suas atrizes porque ele quer pôr mais nudez e as atrizes não querem saber disso. Continuando a falar sobre Thaís Araújo, essa aqui, com certeza, não aconteceria nos dias atuais. Por quê? A Thaís Araújo, quando começou a novela, já tinha 17 anos de idade e só completaria 18 anos a dois meses da novela já tá no ar. Então, o que a Manchete resolveu fazer? Muita gente tava esperando ver o corpo da protagonista da novela simplesmente sem roupa. Então, a Manchete pensou, hum, que tal se a gente fizesse uma contagem regressiva para a data de aniversário de Thaís Araújo? E simplesmente foi assim que a Manchete decidiu promover a novela, fazendo uma contagem regressiva para a atriz que ainda era menor de idade ficar maior para finalmente os marmanjos verem ela nua. Total absurdo, mas acabou dando certo já que a novela teve um aumento na sua audiência justamente quando a Thaís Araújo completou 18 anos. A cena existiu, a Thaís Araújo, no caso a personagem Chica da Silva, tava se banhando num rio. A atriz se sentiu completamente incomodada e acabou pedindo um dublê de corpo pra tal cena. Adriane Galisteu, quando entrou pra fazer Chica da Silva, ia fazer a personagem clara. Ela ia fazer apenas uma pequena participação, já que ela não é atriz, nunca tinha feito nada. Mas o Valtaria Vancenia na época gostou da atuação da moça e chamou ela. Vem cá, continua na novela. O que você acha? A Adriane Galisteu, é claro, topou a iniciativa, continuou na novela, porque segundo ela, no início da trama, ela foi muito bem dirigida. Mas depois que ela topou continuar na novela, as coisas foram de mal a pior. E por causa dessa péssima experiência, a Adriane Galisteu acabou por anos evitando fazer qualquer outra novela. Segundo ela, ela teve até dois convites de novela da Globo, mas que ela preferiu não fazer. Fui julgada, fui maltratada. Maltratada por quem? Pelo Walter Avancenia. Pelo diretor da novela. Pelo diretor da novela. Ele não me tratou bem. Ela só foi voltar a fazer uma novela em 2018, que foi a novela O Tempo Não Para. Até pesquisando para fazer esse vídeo, eu encontrei um áudio de um dos atores que fizeram uma cena para lá de bizarra, para lá de bizonha, de um estupro da personagem Clara. E ele conta o quanto foi pesado fazer aquela cena que não teve direção alguma. Segundo ele, eles foram para dentro do casebre gravar a cena e meio que tiveram que fazer algo lá sem muita direção, sem muito cuidado, ainda mais porque Adriane Galisteu era uma jovem, uma jovem atriz que nem era atriz na época, né? Não tinha uma direção clara, só queria bastante violência. E o mais absurdo aconteceu foi no final da cena onde a atriz começa a chorar de desespero, afinal de contas foi uma cena para lá de pesada e você acha que o diretor foi acalmar ela? Pelo contrário, olha o absurdo que Walter Avancini fez. O Avancini entrou no set falando o que é isso? Sai daí, Altair. Pega a câmera. Tudo bem, né Adriane? E começou a filmar ela chorando que era o que ele queria. Chica da Silva contou com diversas participações especiais e até participações internacionais. Na época, a direção da trama tentou chamar Daisy Washington e Hope Goldberg para fazer a novela, mas os dois acabaram recusando o convite. Então, como é uma novela que apostava bastante na sexualidade, então, por que não chamar Silvia Cristel? Você deve estar se perguntando quem que é Silvia Cristel? Mas eu posso te garantir, se você era um jovem nos anos 90 ou nos anos 2000, com certeza ela era sua musa, porque ela, nada mais, nada menos, é a Emanuele que fez a festa de muita gente lá nas madrugadas de sexta, depois passou para sábado, mas muita gente conhece as atrizes, talvez não como Silvia, mas sim como Emanuele. Porém, a atriz acabou também recusando o convite e aí, o Walter Avancini acabou chamando a atriz italiana de filmes adultos a Ticholina, que na época não era mais uma grande musa, já tinha virado até deputada na Itália, mas venho para o Brasil fazer a novela com um cachê simbólico. Para ela fazer as cenas, ela teve a ajuda de um tradutor. A atriz fazia a personagem Ludovica, que era uma cortesã que fingia ser uma princesa genovesa. E a última polêmica vai ficar com o autor, o Adamo Angel. Esse foi um dos grandes mistérios da novela Chica da Silva, porque por muito tempo, muita gente se perguntou quem é o tal do Adamo Angel. Quando a Manchete divulgou que ia fazer a novela Chica da Silva em 1996, divulgou o nome do autor Adamo Angel para a imprensa. E todo mundo queria saber quem era o tal do Adamo Angel. A Manchete só disse que ele era um esotérico formado na USP e que estudou o roteiro nos Estados Unidos. Para conseguir manter o segredo da identidade secreta do autor, todas as entrevistas com ele, com o Adamo Angel, eram feitas apenas por fax. Na época, muita gente começou a desconfiar que na verdade esse Adamo Angel era só um personagem. E pela qualidade do texto, Paulo Coelho e Dias Gomes acabaram se tornando os principais suspeitos de serem o autor. Mas como a novela estava incomodando a concorrência, tiveram que descobrir quem era o tal Adamo Angel e por isso começaram a seguir o diretor da novela, o Walter Avancini, que acabou vacilando já que ele se encontrava com o tal Adamo Angel em lugares públicos e por diversas vezes. Assim, a imprensa acabou descobrindo que na verdade Adamo Angel era Valsir Carrasco. E qual que é o problema disso tudo? O problema era que Valsir Carrasco era contratado do SBT. Ou seja, tinha contrato com o SBT e não podia fazer novela em outra emissora. Mas o Valsir estava bem chateado com o SBT porque ele não tinha espaço lá na emissora de Silvio Santos. E por isso ele acabou optando por fazer essa novela na manchete. E você se engane caso ache que o Valsir Carrasco acabou sendo demitido do SBT. Muito pelo contrário, ele acabou ganhando uma promoção e enfim conseguiu escrever uma novela lá no SBT no caso Fascinação que passou em 1998 teve uma certa repercussão não foi um sucesso como Chica da Silva mas acabou atraindo o público. Nos anos 2000 o Valsir Carrasco acabou indo para a Globo onde fez o Cravo e a Rosa que é um grande sucesso tanto que agora está no Vaga Pena Ver de Novo fez Alma Gêmea que é a novela do horário das 18 horas de maior audiência do século e está aí até hoje fazendo novelas na Globo tanto que depois de Pantanal vai ter travessia e depois vai entrar aí a novela de Valsir Carrasco ou seja o autor continua sendo um grande fenômeno de audiência e você assistir a Chica da Silva na época acha que atualmente ela teria um espaço que tal um remake há rumores que a Globo se interessaria em fazer esse remake afinal de contas o autor da novela está lá na Globo né o Valsir Carrasco quem sabe teremos esse remake mas com certeza será muito mas muito mais light bom vou ficando por aqui mas antes vou pedir para você não esquece se eu gostei já que chegou até aqui isso ajuda bastante a gente aqui do canal e se você quiser fazer parte da nossa comunidade noveleiros é só se inscrever no canal ativar o sininho de notificações e aí você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas lembrando aqui todo dia tem vídeo novo sobre novelas então é isso noveleiros excelentes por spoilers fui